A gente vai incluir nessa conversa o comentarista, o Felipe Moura Brasil. Felipe, muito boa noite pra você, bem-vindo. Acho que a gente nunca conseguiu conversar, então é ótimo conversar com você. Agora sim, também por vídeo, né, à distância. Queremos muito te ouvir com relação a esse dia extremamente movimentado. Até porque a gente ouviu há pouco o Lula, ele reclamou do mercado, fez essa comparação do comportamento do mercado também durante esse período do governo Bolsonaro. Qual que é a sua avaliação? O mercado agora está mais impaciente diante de um novo governo Lula. O que a gente pode esperar? Se Lula moderasse o discurso, aí seria o melhor caminho ou não? Boa noite novamente. A gente está com um probleminha no áudio do Felipe. A gente vai, claro, ajustar esse problema no áudio dele. Eu não estava ouvindo ele, acho que nem... Agora sim, a gente tem ele de novo. Vamos ver? Agora sim? Estou aqui, a culpa foi minha, que tinha apertado aqui o botão no microfone. Colocou no mudo, está tudo bem? Está tudo ótimo. É um prazer falar com você. O mercado, de fato, está impaciente, porque durante a campanha, o Lula não apresentou um planejamento detalhado de governo. Isso era sabido. Quer dizer, só se decepciona ou se frustra rapidamente quem se deixou de eslumbrar. Ele fez aquela campanha baseada nesse slogan da Frente Ampla Democrática e sempre no discurso dele para a população de baixa renda. Então, agora você tem essa escolha de núcleos aí para a transição, mas sem uma definição. Em vários núcleos você tem perfis opostos. Representantes ali do velho petismo, pessoas mais associadas àquilo que é considerado pelo mercado uma irresponsabilidade fiscal, ao mesmo tempo que você tem perfis mais liberais e gente nova ali do próprio empresariado. Então, você escolhendo esses perfis opostos, você prolonga uma indefinição. E quando o Lula vem a público para dar um discurso um pouco mais beligerante, um discurso mais populista, quer dizer, dividindo a sociedade em dois campos antagônicos, jogando pobres contra ricos, como ele fez em muitas campanhas ao longo de sua carreira, isso gera um ruído ainda maior, leva o dólar nas alturas. Isso pode gerar inflação e isso pode acabar prejudicando os pobres. Então, a gente estava falando aí no estudo, baixo crescimento, etc. Então, tudo isso pode vir. Mas é claro que nesse momento é discurso, porque ainda não tem a definição da ação prática. Agora, quando o Lula reclama, por exemplo, de corte em farmácia popular para garantir o equilíbrio fiscal, o problema não é sempre exatamente do teto de gastos, dessa responsabilidade fiscal, que na verdade é a solução para que se possa ter uma responsabilidade social permanente e não efêmera. O problema, muitas vezes, está em outros gastos que não são cortados. Então, houve ampla discussão ao longo do governo Bolsonaro sobre o orçamento secreto, por exemplo, que está nas mãos dos parlamentares, com previsão de R$ 19,3 bilhões de gastos no ano que vem. Há uma reforma administrativa que precisa ser feita e já está engatilhada há muito tempo, precisa ser definida. Há uma reforma tributária, cortar incentivos, o bolso empresário. Tem uma série de elementos que precisam ser colocados que fazem parte desse trabalho duro que o governo precisa fazer para mostrar de onde vai vir o dinheiro, para justamente haver esse equilíbrio. Então, quando você sinaliza que você não está preocupado com isso e você quer simplesmente cuidar de uma responsabilidade social aumentando os gastos, é claro que há uma sinalização ruim e que, no final das contas, acaba prejudicando o pobre que, eventualmente, vai ter que comprar produtos mais caros ou perder empregos. Obrigada, Felipe. Daqui a pouco eu volto para conversar contigo e volto a te chamar.